O BBB23 tá aí e a novidade da vez é BBB23 voltará com plateia. Roda a vinheta! É isso mesmo, pessoal. O BBB23 tá vindo aí já com muitas novidades e eu resolvi trazer pra vocês essa, que é a novidade da vez. Depois aí de quase dois anos, quase não, dois anos de pandemia, o BBB vai voltar a ter plateia. Inclusive já tá tendo aí as movimentações com a organização das caravanas que vão participar do BBB. Muita gente pensa que ali na plateia só tem familiares, não tem como, né gente? Toda família tem aquela quantidade de pessoas como vocês estão vendo aí nas imagens. Porém, além da plateia e das caravanas, possivelmente a gente vai ter aí a participação dos familiares. Inclusive nas dinâmicas que eu mais gosto, que é as dinâmicas de eliminação. Igual eu tô ilustrando pra vocês aí a eliminação do Jonas. Quando você sai daquela sensação, né? De alegria, de tristeza. Ao mesmo tempo que você tá triste porque você tá saindo do programa, você tá feliz que você tá vendo sua família e que você não vê há muito tempo. Enfim, vamos ter a volta da plateia. Só que aí eu tenho um comentário pra fazer aqui. É a primeira vez que o Tiago... Ó, Tiago Lá. Ô, meu gente, tô aqui confundindo com o Tiago Lá. Que Tadeu Schmidt, apresentador do Big Brother, que inclusive tá fazendo um trabalho espetacular, vai ter com plateia, com auditório. E aí a gente tem que ver como que vai ser essa dinâmica com o Tadeu Schmidt. Bial fazia super bem, Tiago Lá sempre fez muito bem também. Agora a gente tem que parar pra observar aí como que vai ser essa dinâmica junto com o Tadeu Schmidt. Essa lidar mesmo ali com aquele público, né? Além dos participantes que estão dentro da casa. Porque tem que ter um jogo de cintura bacana. Tem que ter um jogo de cintura bem interessante ali quando se está ao vivo. Principalmente durante a eliminação. Um outro ponto que eu queria trazer é que além de ser a primeira vez que Tadeu Schmidt vai apresentar o programa com plateia, é a primeira vez também que ele vai apresentar com a casa de vidro, né? Então são duas experiências novas aí por o apresentador Tadeu Schmidt. Lembrando que o programa ele vai começar dia 16 de janeiro e tem aí previsão de acabar em torno de 25 de abril, numa terça-feira. Lembrando que isso pode ser alterado pela grade da TV Globo. Mas eu já tô super ansioso por aqui, espero que vocês acompanhem. Inclusive, se você ainda não acompanha o canal, se inscreve aqui no canal, clica no sininho. Porque sempre que a gente tem novidades, a partir de agora a gente já tá aí passando pra vocês. Então não esquece aí de se inscrever. E me seguir também lá no Instagram, ok? Então é isso, vai ter plateia sim. A Globo já bateu o martelão lá. A diretoria já bateu o martelão. E aí a gente aguarda. Eu quero saber de vocês. Vocês estão crentes que a volta da plateia vai ser mais uma dinâmica bacana da gente assistir? Vocês acham que a plateia faz falta ou não? Particularmente pra mim, faz falta. Eu gosto muito da plateia. Eu acho que fervesse o programa, tá bom? Aguarde seus comentários aqui. E logo mais a gente traz mais novidades por aqui, tá bom? Não deixe de acompanhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.